oi pessoal tudo bem com vocês pessoal pessoal maquinista aqui desenrolando aqui para abrir o riacho aqui pessoal é é mudar a obra do caçamento a outra máquina tá lá na frente e ele aqui tem desenrolar aqui o o riacho aqui pessoal para fazer o caçamento isso é aqui na na aqui em então joga só no secado tem de joia aí tá muito molhada aqui pessoal quer dizer molhado modo o o caçamento eu ando o o do capim pessoal aí se torna bem bem molhado aí o jorandinho agora vai tirar isso e aí pessoal olha aí olha só viu aí ó esse jorandinho é uma feira pessoal viu aí ó aí não tem boquinha não pessoal vai lá ó lá a gente só tá vendo aí pessoal como é que é a bocada aqui ó aí é uma feira pessoal olha só viu aí olha aqui não tem boquinha não pessoal maquinista aqui é virado na gruta Olha aí esse é jurandinho pessoal é aí se chama o motorista desenrolado e aí pessoal é uma obra de dez quilômetros de caçamento pessoal aí tem de abrir o riacho aqui aqui para a água escorrer né pessoal a ficar um caçamento de primeiro mundo pessoal isso vai ficar entre as sete maravilhas do mundo moderno pessoal aqui em Xangrande é lá pessoal vamos lá olha aí pessoal olha aí pessoal tá 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 molhado aqui pessoal molhado mesmo só você vendo olha aí pessoal a máquina chega esse troço pessoal por causa do capim pessoal na vajada ele vai abrir ali aí pessoal aqui vai ó tá molhado tá molhado né porque o manguinista aí é virado na gruta aí se chama uma fera viu aí pessoal viu aí viu aí pessoal olá 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 pessoal e aí pessoal agora é abrindo o riacho aqui pessoal tem de abrir o riacho para a água escorrer mesmo lado de frente ó pessoal lado ninguém de vaca ó olha só é o serviço bem feito pessoal vem bem trabalhado e aí a jurandia aí na margem só olha olha aí a água vai embora e não atinge lá o o caçamento pessoal é pessoal aí é tocada lá tem chovido bastante aqui pessoal bastante pessoal você vai é muita curva aí valeu pessoal obrigado pessoal depois eu mando mais vídeo para vocês machado grau mais aqui a vocês alguém pessoal valeu mesmo que só obrigado